A todos os amantes do ritmo e poesia, apresento-me a vocês, de Fraser, de Fraser e Flash! Era moleque, fascinava-me o som alto, barulho que se atreve a invadir, tomando conta do silêncio, clima hostil, clima colérico, era início de 90 e meu refúgio periférico, cidade, Ceilândia, foi aonde eu nasci, Residi, e assistiu a minha infância, no auge dos 6 anos que já há bastante, pra sentir em minha pele algo excitante, o som que fazia dos meus olhos mais brilhantes, saído de um rádio velho, reparado com fita isolante, dele saia a melodia, eu não acreditava, que existia aquela coisa mais uma vez, que não acreditava, como era louco, insano, intenso, vadio, e leviante, E aí Os mana rapos dobrou o tindo, tipo assim, ouvindo rap demais Eu sei que eu amo rap demais O rap está em mim Os mana rapos dobrou o tindo, tipo assim, ouvindo rap demais Eu sei que eu amo rap demais Minha paixão pros treze, quase enlouquecido Dentro do movimento, curtindo com estilo Só respirava o rap, só envolvido nisso Já estava enfeitiçado, tinha virado um vício Era um discípulo ali no meio, queria algo mais A paixão falou mais alto, corria atrás Representar isso aqui é um privilégio Bato no peito com orgulho, tornei-me rapper Sentimento próprio ao sono, turbilhão Coração louco no peito, batendo a milhão Poeta vadio, mais um louco rimador Que une a mística de alegria e dor O rap é uma doença, contagiante Culpa dessa levada, embriagante Sentimento mais escroto e intrigante Alegria contagia, muda o meu semblante O rap está em mim, em mim Os mana rapos dobrou o tindo, tipo assim, ouvindo rap demais Eu sei que eu amo rap demais O rap está em mim, em mim Os mana rapos dobrou o tindo, tipo assim, ouvindo rap demais Eu sei que eu amo rap demais A caneta deslizava no papel A cada rima acertada, um escarcel As ideias da cabeça do meu mundo garimpava Essa foi minha droga, curti e viajava O som mais louco é o rap, eu boto é filha Lá na favela, lá no morro, ele é a filha Maior prazer, representar as ruas O mais surrado, cantar palavras suas Eu não entendo bem, está que isso me faz Prende toda minha atenção, caralho, é louco demais A molecada fica louca, atenta nas gírias Um novo som na rádio, vidrada na estiga A batida deixa doida os pequenos Cobras criadas destilhando seu veneno Também já fui moleque, ouvia de uma a uma Arrependido eu, de maneira alguma O rap e o poderoso som, do mais grosso calibre DJ ajuste os médios, os graves, eu vou com timbre A chapa esquentou, fritando como o febre Mais uma vez prazer, o rap está em mim O rap está em mim, o DNA, os mana rapos No bloat, no tipo assim, ouvindo rap Demais, eu sei que eu amo rap Demais, demais, demais O rap está em mim O DNA, os mana rapos No bloat, no tipo assim, ouvindo Rap, demais, demais Eu sei que eu amo rap Demais, demais, demais E aí A CIDADE NO BRASIL Tchau.